Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Juliana, qual é a atual situação relativa à pesca do bagre? Olha, a nossa situação está ficando cada vez mais crítica, porque a gente tem acompanhado as reuniões, os debates, onde a gente tem exposto nossos problemas, só que assim, infelizmente, não está chegando num resultado imediato que a gente precisa, porque estão passando pressões maiores e assim, vai indo, só que o nosso pescador está numa situação cada vez mais crítica. Pescadores, eles estão pescando? Não, eles não estão pescando. A nossa sangra está repleta de embarcações, porque a fiscalização em si se condiz com a pesca do bagre e nossos pescadores têm medo de sair, se eles pegam, mesmo que seja para pescar outra espécie que use amendo normal. E com essa proibição, como é que as famílias estão fazendo para poder dar seguimento na vida? Olha, as famílias estão no aguardo de uma resposta, que infelizmente está demorando a vinha, a colônia está dando assistência que é necessária, relatando o que se passa, só que eles estão sobrevivendo de uma maneira bem precária e esperando alguma solução. Legenda Adriana Zanotto